Parceria do Ministério Público Federal com a Associação Brasileira de Supermercados quer garantir a origem da carne que chega à mesa dos brasileiros. Acordo assinado em Brasília, pretende evitar que o produto venha de áreas desmatadas na Amazônia Legal. A ideia é evitar que os supermercados brasileiros cumprem carne bovina proveniente de áreas desmatadas na Amazônia ou de onde tenham sido constatadas outras irregularidades, como invasão de terras públicas e trabalho escravo. O acordo também busca consolidar o programa Municípios Verdes, internacionalmente reconhecido pela implementação de benefícios a produtores rurais e empresários que trabalham com base na pecuária sustentável. O caminho é esse, na verdade, para fornecer a rede varejista de distribuição vai ter que ter uma certificação de procedência da carne produzida. A Associação Brasileira de Supermercados se comprometeu a tomar uma série de medidas, entre elas informar e orientar empresas do setor sobre práticas que ajudem a impedir o trabalho escravo na cadeia produtiva, a reduzir o desmatamento, a recuperar áreas degradadas e a combater o abate clandestino. A Abras ainda vai incentivar os supermercados a divulgarem a origem da carne nos pontos de venda. A Abras, com a sua 27 estaduais, a partir de agora, passa a passar uma mobilização aos estados, passando sugestões de como fazer a monitoração, como você fazer a cultura do cliente, para que cada vez exija uma carne de origem de procedência legal. Desde 2009, o Ministério Público Federal desenvolve, principalmente no Pará, um trabalho pioneiro no combate ao desmatamento para fins pecuaristas. Com o apoio de outros órgãos, o MPF firmou diversos compromissos com todos os elos da cadeia produtiva, que vai do produtor ao consumidor final. O resultado foi uma queda significativa nas taxas de desmatamento. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o índice de degradação de áreas de floresta no Pará, em 2012, foi 60% menor do que o registrado em 2009, o que representa uma redução superior à média dos estados da Amazônia Legal, que foi de 38%. O acordo com a Abras é considerado mais um passo na ampliação do trabalho desenvolvido pelo MPF para combater várias irregularidades relacionadas à cadeia produtiva da carne no Brasil. Eu acho que é a assunção de uma responsabilidade legal, né? Passa uma imagem de credibilidade para o mercado internacional, para o mercado brasileiro. Você cumpre a legislação de forma mais eficaz, a partir do momento em que você entende que há um problema e adota medidas para cumprir. E o Ministério Federal pode atuar como facilitador, né? Fazendo gestão aos órgãos públicos para buscar a estrutura necessária para o cumprimento da legislação.